Ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer No floquinho No floquinho não, no bravo Não precisa acelerar muito Só soltar a embreagem que aí vai Vou morrer Gente, se eu morrer Vocês vendem floquinho pra mim, tá? Ei! Meu Deus, será que vai dar certo isso, gente? Ai, Jesus Maria Eduarda no volante Eu quero dar a volta lá Será que eu vou deixar andar no floquinho, gente? Vai com fé Olha o carro, hein? Olha o porte Eu quero descer lá embaixo Mas lá tá fechado Mas tem como passar lá Tá, não tem as...